Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A palavra de Jesus é o grande trigo laçado à terra, nasce, cresce e dá muito fruto. A palavra de Jesus é assim recebida por todos nós em nosso coração, pois ali ela nasce, ela cresce e nos faz adultos conscientes, prontos a produzir muitos frutos na seara do Senhor. Portanto, se antes diz, que possamos todos nós nos beneficiar desta plenitude de vida. E o evangelho desta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, é o evangelho de João, o capítulo é o 12, versículos do 24 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Como dito no início do evangelho de hoje, a palavra de Jesus, esse é um grande trigo. Aquele grão lançado na terra, que nasce, que cresce, dá muito fruto. A palavra de Jesus é isso, é recebida por todos nós, lá no nosso coração. Ali ela nasce, ela cresce, nos faz adultos conscientes, prontos a produzir muitos frutos na seara do Senhor. E quando amadurecemos na palavra de Deus, conseguimos algo até inexplicável que só com Ele conseguimos. E mesmo nos amando muito a nós mesmos, conseguimos sim esquecermos e praticarmos ações tão altruístas que só na ação do Espírito Santo é possível. É isso, é tudo isso, meu querido, minha querida, que Jesus nos quer dizer quando fala. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. E como instrumento de Deus, conseguimos amar mais ao próximo do que a nós mesmos, como fez Jesus, dando a sua própria vida para nos salvar. São João, na sua primeira carta, nos fala. Aquele que diz que ama a Deus, mas não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Se alguém tiver bens, se alguém tiver muitos bens neste mundo e vir seu irmão passando necessidades de fechar as entranhas e de fechar os olhos, como habitará nele o amor de Deus? Precisamos, queridos, orar, orar muito a Deus para que nos conceda o dom do entendimento, do discernimento, para que sempre compreendamos, através do Espírito Santo, as mensagens que ele nos envia, solicitando a nossa participação no plano de salvação. E para João, queridos, quem confessa é que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E que bom, que graça, não é mesmo, quando entendemos todo esse mistério na relação de Deus com a humanidade inteira, sem dúvidas, sem questionamentos. Que alegria, quando o Espírito de Deus nos aquece com seu amor, repousando no nosso coração, porque o acolhemos, o aceitamos, esquecendo-nos de nós mesmos e atendendo ao nosso irmão que tanto está precisando de algo e de algumas palavras com esse amor, sendo atencioso, ouvindo-o em seus lamentos e dúvidas. E a cada gesto desses, somos admirados pelo Senhor, ainda mais no mundo complicado, injusto em que hoje vivemos, onde o mal prolifere, arrasta-se em todas as camadas sociais, transformando e transformando gente, corrompendo e deixando-as indignas e, por isso, infelizes, porque Deus, quando nos criou, o seu plano era que fôssemos íntegros, felizes e mortais dentro do paraíso. Porém, o pecado, ah, esse pecado entrou no mundo e nos fere, nos mata para Deus, quando nos afastamos do seu amor, da sua graça, agora embora ele continue sempre nos amando, aguardando, minuto a minuto, que consigamos encontrar o seu caminho, o caminho da felicidade verdadeira. E acreditando nas palavras de Jesus, que a morte, a morte não é o último ato isolado da existência, mas é o termo de uma vida devotada ao amor. Portanto, apegar-se à vida é querer afirmá-la em conformidade com os critérios da ideologia do sucesso deste mundo, sob o controle dos poderosos, agentes da morte, uma morte lenta, violenta. Agora, quem guarda a vida na vida eterna, supõe o desprezo dessa ideologia de sucesso, de poder, que impõe a submissão pelo temor. E quem não teme a própria morte, ah, esse está livre para colocar-se totalmente a serviço da vida. E o seguimento de Jesus se faz com o dom total de si mesmo, a favor da vida. Por isso, ó Senhor Jesus, onde a vida jorrou abundante da tua fidelidade até a morte de cruz, possa eu, na minha simplicidade, na minha pequenez, beneficiar-me desta plenitude de vida. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça que o seu like e o seu joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, divulgue, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Sinta-se à vontade para deixar logo abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e por sua família, sempre com muito respeito e carinho. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja. E ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia.